A CIDADE NO BRASIL Parece difícil, mas está na sua cara Na minha cara? E na sua também? Na minha também Já sei! Já sei! Então tá fácil, mas será que o pessoal lá de casa sabe o que é? Eu acho que sim Não sei, vamos ver Será que vocês acertaram? Vocês acertaram? Vamos lá, pode ser frio, mas também pode ser quente Pode ser fraco, mas também pode ser forte O certo é que nunca está parado O que é? Eu sei! O vento! Sempre está na nossa cara! Adoro! Isso aí, Rá! Também adoro o vento! Isso aí, muito bom! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti